Fala galerinha, segundo vídeo aqui, hoje a gente vai falar sobre o noise gate, a importância dele aí na base do forró Sem ele sempre vai ter esse zumbido aí, geralmente quando a gente vai adicionando muitas frequências altas Vai trazendo todo um zumbido e ele vai aumentando, depois que vai aumentando né Vai trazendo ruído junto com as frequências altas né, quando você adicionar ele corta totalmente Também não pode usar demais que ele pode atrapalhar um pouco o som né Vai colocando aí, vai testando Tanto que ele não corte muito rápido Mostrar rapidão aqui ó, os controles geralmente vai vir em threshold aqui que vai ser Vou colocar ela aqui zerada, pra vocês entenderem como é que funciona Aqui no threshold vai ser mais ou menos assim, quando ele chegar a um certo volume ele vai começar a cortar Tipo aqui no 3 já ficou bem silencioso E aqui o de que é a velocidade que ele vai cortar esse efeito Esse aqui ele é bem padrão boss mesmo, é igual o da boss Essa chave de mod aqui é pra caso você queira deixar mute né Quando clicar aqui ele vai ficar mudo e no reduction ele fica reduzindo É, tirando o ruído o tempo todo né, no caso Então é, o threshold vai ser o Aqui volume, esse noise gate vai funcionar O decay vai ser a velocidade no caso Em milissegundos E aqui é só um Só mais detalhe mesmo Mas o que vai funcionar mesmo são esses dois aqui Sem ele E aí Tchau.